E é Shopping dos Lustres de volta, um lugar muito gostoso, amplo, com estacionamento ao lado pra você vir e ficar à vontade. Aqui, gente, tem preço bom. Tudo que você comprar aqui na loja, ele vai facilitar em 5 vezes pra você. Já vou te dar um exemplo. Um ventilador de teto é o Rebeca, que tá com preço muito legal. Você vai pagar R$ 59,00 e esse preço em 5 vezes, tá? Tem muita variedade. Tem esse outro ao lado com preço bom também, sem o globinho. Olha a variedade que você encontra em ventiladores de teto aqui no Shopping dos Lustres. E olha, Lustres é o que não falta aqui. Você encontra os importados, os nacionais, com preço muito bom, desde o mais simples até o mais sofisticado, você encontra aqui no Shopping dos Lustres. Isso facilita em até 5 vezes, é isso, Cid? 5 pagamentos. Todos os lustres. Esses lustres são todos de Murano, Alapazzo, todos importados. Lindos, 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 gente. Cada um mais lindo que o outro. Vale a pena conferir aqui no Shopping dos Lustres. E uma outra coisa interessante. Há quanto tempo faz que você tá no mercado trabalhando com Lustres? Há 25 anos. Há 25 anos, gente. E tem mais promoção pra você. Vamos mostrar aqui uma coluna que tá com preço super legal também. Fiquei tão entusiasmada com os lustres que passei batido na coluna. Olha, essa coluna aqui você vai pagar R$ 39,90. Branca ou preta, com lâmpada loja, na R$ 39,90. E pra cá a gente vai mostrar mais promoção pra você. Vem aqui que tem um plafom em Murano que tá com preço legal também. Esse daqui, ele é italiano, é isso? Italiano, que está em Murano. Quanto? Todos os tamanhos. Quanto? R$ 77,00. R$ 77,00 em cinco vezes pra você. E terminando, aqui a gente vai passar preço de uma abajur para a escrivania. Olha, pra você que é estudante, legal, gente. Essa aqui, olha. Promoção, né? Brantante. Branco ou preto, R$ 12,90. Isso, Sidney? É, com lâmpada e tudo. Olha, R$ 12,90, promoção até domingo. Eles estão de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 8h às 17h e domingão também das 10h às 17h. Rua da Consolação, o 964. Tem no 2142 também convênio com estacionamento amplo ao lado. Então, venha sossegado. Telefone, Sidney. 258-8962. É isso aí, a Shopping dos Lustres. Aproveite. Venha. Aproveite. Aproveite. Tchau.